Mano, de novo o Twitch, cuzão, no meu time? E o Pedrão no meu time? Pedrão e a Karol no bot. Caralho, Yumi, velho. Quanto tempo que eu não vejo uma Yumi, mano? Prefiro eu não tá vendo agora. Felizmente eu tô. Ai, muda de música. O QUÊ? Que mentira, viado. Acabou. 5x0. Que legal, mano. Esses são meus jogos, galera. Olha lá. Esses são meus jogos. 5x0. Que bacana. Mano. Que legal, velho. Jogar essa lane. Ah, você tem dele. Que bacana. Ai, ai. É, os caras quiseram lutar. Pois é, mano. Level 1 de Yumi e Twitch Yumi. Level 1 de Yumi. Level 1 de Yumi. Tamo junto, Loguinha. Obrigado pelos 3, minha vida. Quer dizer, 4, né? 4, Loguinha. Tamo junto. Claro que nós não vamos conseguir fazer nada. Vou perder minha vida toda. Isso aí, cara. Boa, meu time Ó, esse cara tomando Tomando sola do bot ainda, mano Pra tu tirar um Com aquele da V1, viu Que baixo nível Com aquele da V1, viu Caralho, o cara é muito meu amigo Que doideira Nossa, muito winable, mano Papo reto E aí E aí E aí E aí E aí Caralho E aí 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 Pior que eles E aí E aí E aí E aí Caralho E aí 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 Achei que a Yumi Achei que a Yumi tava vindo, mano Caralho Caralho Que legal, mano Que legal, mano Por que que ela só não entra em mim, cara E vamos embora Eu tô dando o pé pra ela Ela não entra, cara Que bizarro, mano Juro por Deus, velho Meu senhor, mano Caralho Como, como, mano Como, cara Meu Deus, velho Domina aqui, meu irmão Não me mata todo mundo aqui Por favor, não morre Corre, cara Que eu tenho útil Vai, 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 vai Caralho Dei cá no cara Não conseguiu dar Não é esse, meu, mano Vamo pra cima, porra Nossa, acabou de tocar, não? Nossa, porra Nossa Nossa, se o Dinkas pegar essa plate aqui Essa é legal, né? Dá atenção pra mim Pior que, mano Agora se esse Carino carregar É Nilba Ela tá de Carino gigante Eu, cara... Os caras estão espancando o bot, vendo que bizarro Aí vocês já estão demais né, vamos repugnar essas putas, tá bom matando ela tá bom Mano, cadê o Iaço velho? Barça, que isso mano, esse Iaço é muito amigo, o cara me deixa dar bem de graça Tá bom, já que estudou comigo, é nóis que tá meu irmãozinho Tchau 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 Mas tá bom, quem sou eu, né, pra reclamar? Tô feliz Pra ver o 10, por que tá 9? Ok Solé Solé Caralho, nós ainda tem mini-herald, velho Caralho, mano, eu juro que se esse jogo aqui, se não tivesse acontecido aqui no level 1 Nós ia... Juro que nós ia ganhar em 15 mil, mano Porque se desse jeito tá assim... Caralho, eu vou mid também Vai acabar minha ult Vai dar pra matar ela não, eu acho Que é a boa? Que é a boa? Que é a boa? Que é a boa? E aí Ai, meu W Tomou também Fui greedy, mano Eu tinha que ter desviado do loot dela Achei que ela ia morrer pro meu quê, tá ligado? Aí eu não desviei, só que ela flechou Flechou meu quê? O que é o build mesmo, mano? Esqueci Isso aqui, né? Aí, Pedro Ô, o Pedro fica bem, mano O Pedro Cadê a Yumi? A Yumi tem que ficar no cavalo, não? O que é isso, pô? A Yumi tem que ficar no cavalo Tem panela lá, Rick, não? Caralho O cara pica, o Mr. Pitbull Deixa eu te farmar, né, Rick? Que você tá esfomeado pra caralho, né? É da puta Yumi carregando Pô, não é por nada, não, né? Nossa, que bizarro Esse bot ter ganhado, mano Os aliadinhos ali do outro lado Deve ser prejudicados Nossa, não tenho medo de botar esse cara, não Aproveitei a caça, vocês viram, né? É, eu apareci em bid O cara falou, ih, vai ter fight bid O Twitch tá invisível mid Valeu, Gold Eu tô carregando com as minhas calls E com as minhas Com meus baits, tá ligado, irmão? Eu tô carregando com as minhas Se inscreva no canal. 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 Tentei salvar no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Vou dar... E... 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 Vicious Ai, ai Receba Cara, que jogo easy, mano Papo reto Mano, se esses caras tivessem dado ace level 1 Não sei lá, literalmente ace, né A gente tinha ganhado em 10 mil, mano, esse jogo O Pedro ia dar um V9 Pior que, mano, esse jogo é legal Porque, assim, começa todo mundo fudido, né Por causa do level 1, aí beleza Aí os caras começam a trollar pra caralho Aí meu time inteiro começa a ficar forte, os caras começam a pegar kill, pum E eu tô lá, né, tipo, fazendo nada Aí do nada a gente começa a trollar pra caralho Aí Tipo, todo mundo tá forte, menos eu Aí eu fico o jogo inteiro assim, ó Chupando rola de dura De cavalo E ainda sou top damage Música Música Tchau.